Tem um quilômetro, acordei à esquerda Vai ser tão lindo o teu demônio Que você irá contar Eu fui uma árvore importada Mas ao cheiro das águas O meu fim da festa O meu rei está no sonho O cheiro está na minha fé Sobre a bênção de mim O meu rei está no sonho O meu rei está no sonho Toda a minha família E hoje todos nós Você vem com alegria E toda vez que eu escondava Eu quis dizer Toda tinha estrutura Mas veio o amor Eu não me lembrava da promessa Para não se animar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore importada Novamente crescerá Ao cheiro das águas Esse caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O que você irá contar Eu fui uma árvore importada Olha o piscinal de rama Mas ao cheiro das águas Deus minha vida restará O que você irá contar Eu fui uma árvore importada Mas ao cheiro das águas Que Deus me quita Que gosto Isso aí pessoal Chegando aqui Recanto da Zema Quando o céu está de bronze Parece que é Quando o vento está levando O ar não quer Me acalvar Faz horas Com o relógio E demora A negra disse Que ela come Esse pichinho Que ela come Olho pra ti Senhor O cara não falou Que ela é barra É Está mais bom Eu vou Naquele jeito Ela disse que Acabou de chegar Tá tal Tau cabelo Tem que tirar Tau cabelo Tá Boa 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 Maravilha Boa Boa Sério Só eu que posso Pegar Pode É Uma receita Boa 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 E aí pessoal Viaducto novo Do Recanto da Zema É uma capirinha Com isso Gu 500 Obook Boa 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 É isso aí, perímetro urbano do Recanto das Emas. É isso aí. 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 Amém. TemDY灯al da Caer. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.